Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo legal. Então galera, pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer Silva, tá bom? Quase que eu falo Lima, mas tudo bem, porque meu nome também tem Lima, né? Mas isso ninguém quer saber, né? Eu acho. Então, como vocês podem ver, o vídeo de hoje é... O vídeo de hoje é 6 filmes que eu indico, vou indicar aqui pra vocês, né? Da Netflix, 6 filmes românticos, tá bom galera? Só filme romântico. E é isso, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu gostei muito de assistir esses 6 filmes, tá bom? Espero que vocês gostem também. E compartilhem com seus amigos, tá bom? Vou se inscrevendo no canal, tá galera? Se vocês não forem inscritos ou inscritas, né? Não dá em nada. Pode ser mulher, pode ser menina, menino. É, gay. Ah gente, pode ser tudo, entendeu? Eu não ligo pra isso e é isso, né galera? Vamos de lá, né? O que eu tô esperando, gente? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva. Manda para os seus amigos, que eu já falei isso. Vou continuar falando. Ah, eu tenho que pausar o vídeo. Gente, mas minha cachorra tá de palha, será que a minha cara? Não é possível. Tá vendo? Parou. Ela tá de palha, será que a minha cara? Não é possível, gente. Então, galera, vamos para o primeiro filmezinho aqui, né? Então, galera, o primeiro é para todos os garotos que eu já amei. Vai ficar aqui, tá? O nome do filme e se eu achar a capa do filme lá que fica, eu vou colocar aí para vocês também, para vocês saberem qual é. Porque podem existir outros com o mesmo nome, tá bom? E vai aparecer aí para vocês o nome do filme, tá? E se eu conseguir achar a capa do filme lá, eu vou colocar aí para vocês, tá bom? Vamos para o segundo. O segundo é A Barraca do Beijo. Eu gostei bastante também, tá, galera? E me falem aí, quando vocês assistirem os filmes, ou um desses filmes, me falem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Que eu vou comentar no seu comentário, né? Responder seu comentário. Vou curtir e é isso. A Barraca do Beijo, gente, eu gostei demais, demais, demais. Para todos os garotos que eu já amei também, eu gostei demais. Terceiro, né? Terceirito. É Amor em Obras. Galera, esse filme eu vi esse mês, tá? Eu acho que foi esse mês de setembro. Ah, não sei, acho que foi esse mês mesmo. Eu gostei bastante desse filme. É legal, é legal. Então assistam lá, tá bom? Na Netflix. E esse quarto foi, o quarto que eu vou falar agora, foi nesse mês também, tá? Que eu me lembro muito bem. Que é Crush A Altura, tá bom, galera? Gente, eu amei demais esse filme. Eu amei demais esse filme, galera. Eu gostei muito desse filme, tá? Vamos lá ver. Ele é novo na Netflix. Ele lançou esse mês mesmo, tá? Galera, no mesmo... Qual o nome? No mesmo dia que lançou eu vi o filme. Aí eu gostei demais. No mesmo dia que lançou esse filme, Cush A Altura, eu gostei. E, tipo, eu, quer dizer, eu vi e eu gostei. Vamos para o quinto, penúltimo, galera. É o Príncipe do Natal, galera. Esse, o Príncipe do Natal, eu acho que eu vi ontem ou antes de ontem. Eu não lembro muito bem. Mas eu gostei também bastante, gente. Tá? Espero que vocês estejam gostando do filme, dos... É, qual o nome? Do vídeo até agora, né? E é isso. E o último, né, galera? O último é... A Princesa e a... A Princesa e a Plebeia. Galera, esse filme, esse último, tipo, não é... É muito romântico, assim. Mas tem algumas partes bem românticas. Tá bom? Então, galera, é isso, né? Foram seis mesmo. Não liguem para a minha letra horrível, tá bom? Terrível, na verdade, né? Tenebrosa. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreva no canal aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, sabe? Vermelhinho que tá escrito inscreva-se. Você aperta, vai aparecer inscrito. Você já vai estar inscrito. Aperta o sininho de notificação. Tá bom, galera? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei estar compartilhando isso pra vocês, tá? Sabe? Tá falando os filmes que eu já vi românticos e que eu gostei bastante. Tá bom, galera? E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. 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 Obrigado.